A melhor coisa do mundo é amanhecer contigo Enquanto você dorme, sussurrar no seu ouvido Te acordar devagarinho, bulinar no seu umbigo Como ontem teu desejo fez comigo E te ver se espreguiçando com o rosto tão risonho Como sempre convidando pra eu entrar no teu sonho E dizer que eu te amo Se entregar com euforia É a melhor maneira de dizer bom dia Começar um novo dia com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho E de sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro da nossa paixão Começar um novo dia com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho E de sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro da nossa paixão Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro da nossa paixão E te ver se espreguiçando Com o rosto tão risonho Como sempre convidando Pra eu entrar no teu sonho E dizer que eu te amo Se entregar com euforia É a melhor maneira de dizer bom dia Começar um novo dia Começar um novo dia com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho E de sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro da nossa paixão Começar um novo dia com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho E de sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro da nossa paixão Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro da nossa paixão Só curtindo, só curtindo o cheiro da nossa paixão Pra eu ficar o dia inteiro, só curtindo o cheiro da nossa paixão Muito bom, muito bom, muito bom, lindo demais